Música Oi, muito boa tarde! Quinta-feira, não podia ser melhor, uma receita aqui no nosso Cozinha Amiga de Brownie. Eu até digo assim, gente, tantas pessoas dizem, eu quero fazer brownie, e eu tenho medo de fazer brownie. Olha, brownie é muito fácil, e todo segredo você vai ver aqui, porque eu vou mostrar tudo pra vocês. E mais, eu vou ensinar como você faz esse brownie, recheia a massa e ele sai do forno já recheadinho. Vamos também apresentar proposta de como você vai vender. Me espera um pouquinho. Vamos para os nossos intervalos e eu volto já já. Até mais! Música Estou de volta aqui, né, pra gente fazer essa receita, como eu disse, um brownie muito simples, muito gostoso. O brownie tem que ser quebradiço, né? O fato de você usar o chocolate em barra, de você usar a manteiga ou a margarina e o açúcar e pouca farinha, isso dá pra você um brownie bem quebradiço. E isso que é gostoso. Agora, você imagina ele já sair lá do seu forno recheadinho com doce de leite. Ou brigadeiro, o que você quiser. Eu vou usar doce de leite. Agora, o que eu quero é que você fique aqui comigo, presta atenção nas minhas dicas. E será que você já avisou alguém? Olha, a Dalva tá no ar. Será que você já comprou seu caderninho? Aí, deixo com você, tá? Vamos falar dos nossos ingredientes pra fazer esse brownie, que é uma delícia. Bora lá? Música 250 gramas de chocolate meio amargo. 200 gramas de manteiga. 150 gramas de farinha de trigo. 50 gramas de nozes picadinhas. E para rechear a massa, vamos precisar de aproximadamente 400 gramas de doce de leite. Pode comprar pronto ou pode cozinhar a lata. Isso são os ingredientes desse brownie. Agora, vou começar explicando pra vocês como faz e as medidas certas aqui. Gente, quando a gente fala... Olha, por exemplo, 150 gramas de farinha é uma xícara e um quarto, mais ou menos, pra você, às vezes, não ter balanço em casa. Quando você fala uma picadinha de sal, são 2 gramas a 3 no máximo. Quando você fala ovos, 5 ovos, eu tô dizendo ovos inteiros e grandes. Procure 60 gramas no ovo. Se você achar que comprou pequeno porque tava bom o preço, ótimo. É só você pôr mais um, tá bom? Fica a dica aí e vamos ver como é que faz. Olha só como é simples pra fazer. Eu vou pegar o chocolate meio amargo e vou derreter. Aí você fala assim, Dalva, mas na receita está assim. Derreta o chocolate com a manteiga ou a margarina, que deve ser sem sal a margarina ou a manteiga. Gente, mas vem a dica da Dalva aí. Sandrinha! Tudo bem? Tudo. Vem a cá, minha flor. Tudo bem? Cada dia mais bonita e mais jovem. Você que é linda. Você que é. Você pega lá pra mim o chocolate? Eu já adiantei derretendo ele, deixando ele quase derretido. Por quê? Se eu juntar a margarina ou a manteiga sem sal junto com o chocolate, a margarina vai derreter muito antes. Primeiro, e sabe o que vai acontecer? Você vai superaquecer essa margarina e ela pode mudar totalmente o sabor do seu brownie. Então olha aqui, Sandrinha já foi lá, já derreteu pra mim, ó. Tá quase derretido, tá vendo? Aí eu venho aqui e coloco, obrigado Sandrinha, a manteiga aqui, ó. E retorno ao micro-ondas ou banho-maria pra que eu possa derreter e ela ficar no ponto certo. Ela não satura, ela não queima e ela não muda de gosto. E o chocolate perfeito também. Olha lá essa dica. Por favor, Sandrinha. Bom, todo mundo entendeu, né? Agora, vem o segredo dos ovos. Talva, tudo é segredo? Não, não é. É assim, ó. O segredo é pra gente melhorar um pouquinho. Esses ovos eu vou levar à batedeira. Olha lá. Coloco aqui. E aí eu vou bater com o açúcar. Primeiro, eu já falei isso aqui, a gente bate um pouquinho e depois coloca o açúcar. Agora, eu vou dar o ponto certo dessa mistura, que é pra gente fazer o brownie. Ela não deve ser nem muito esponjosa e nem muito pouco, né? Ela tem que ser médio, porque quanto mais esponjosa, ele pode ficar mais seco, tá? Porque cresce muito e a gente não quer, tá? Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Ó, meus amados, olha aqui. Já deu o ponto, já vou mostrar. Enquanto a gente estava batendo, a Sandrinha colocou, retornou o chocolate quase derretido com a manteiga. E olha o que acontece. Olha como fica. Perfeito. Olha, a incorporação dos dois ingredientes. Isso aqui, pessoal, pra fazer até uma cobertura de bolo, é muito bom, hein? Olha. Agora aqui, tá totalmente dissolvido e eu quero mostrar isso aqui, ó. Antes de eu mostrar os ovos, tem uma perguntinha aí, a gente tem que responder, porque eu adoro. Vamos ver? Maria Salete, Dalva, consigo fazer a receita com chocolate branco? Consegue sim, Maria. Consegue sim e fica muito bom. E aí, com o tempo, a gente vai trazer um brownie com chocolate branco, porque a gente pode fazer ele com frutas. Fica maravilhoso. Vai lá, vai lá que você consegue, tá? Olha, agora, deixa eu mostrar como ficaram esses ovos aqui, ó. 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 É o mais ou menos, ó. Mais ou menos esponjados. Aí, você pode vir aqui, ó. Olha só. E joga esses ovos com o açúcar. E, olha só, gente. Ah, se você quiser usar aroma de baunilha aqui, fica muito bom. Pra aquelas pessoas que gostam de colocar um toquezinho de bebida, pode ser 5, 10 ml de conhaque. Geralmente, os brownies, eles são usados isso, né? Olha. E aqui, você vai incorporando. Se quiser bater na batedeira, na velocidade mais baixa, também pode. Eu gosto de deixar assim, ele fica mais macio. Olha, enquanto eu mexo aqui, tem mais uma perguntinha aí dos nossos amados. Vamos ver? Karina Tostes. Posso fazer essa receita no liquidificador? liquidificador? Karina, querida, até você fala bater os ovos e o açúcar, né? Você sabe que não tem nada a ver. É, pode. Só que o seu brownie... Voltando. Só que o seu brownie vai ficar extremamente seco, porque você vai triturar. E aqui, eu tô deixando ele ficar esponjoso. Eu tô ajudando ele ficar bem quebradiço e bem cremoso. Olha, gente. Dá uma olhada nisso. Olha, receita fácil, receita boa pra vender, receita boa pra fazer lembranças, assim, tipo de aniversário. A gente tá com a nossa mesa aí bem montada nesse aspecto. A pizza brownie, que tá usando demais pra você vender em pedaços, pra você servir em festas os pedaços, tá na nossa mesa também. Olha, gente, como eu costumo dizer, farinha se peneira na hora. Olha, porque farinha não é pra tirar só a sujeira e sim pra soltar, olha. Vai misturando. O ideal, vocês sabem, é ter um fuê, né? Ó, deixa eu contar pra vocês uma coisa. O Neri voltou. O Neri voltou. Tá aqui, já no meu ouvido hoje. E ele já falou assim, você tem um fuê aí do lado. Aí eu falei verdade. Sabe o que é isso, gente? Emoção. Quinta-feira é dia de emoção. Porque tô aqui no Cozinha Amiga, vendo vocês, com vocês. Pra mim é uma alegria, tá? E muito feliz por poder passar algo de bom pra vocês. Olha. Super rápido, super prático, não precisa de nada. Se não tiver o fuê, vai de colher mesmo. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Com o tempo, vai comprando alguma coisinha, quando você achar preço bom, que faz a diferença pro nosso trabalho. Outra coisa. Trabalhar com faça e venda é prazeroso. Tenho aqui uma forma. Vou fazer redondo. Mas você pode fazer retangular. Você pode fazer nas mini forminhas. Eu trouxe uma também. Olha aqui. Essas são as individuais. Você pode fazer ela assim, você pode fazer ela de coração. Existe no mercado as forminhas de empada que você pode fazer. É bem bacana pra gente fazer o brownie. Ó. Como eu vou ensinar a rechear, eu vou fazer... Olha. Aqui, você não pode pôr até metade. Você vai pôr abaixo da metade. Aqui, já peguei, Sandrinha. Ó. Abaixo da metade. Tem um pratinho aí. Ah, já sujei essa, né? Põe aqui o pratinho pra você. Fofura. Olha. Venho aqui e olha. A forma já tá untada. Pessoal, só untada com manteiga ou margarina. Tá? Não usa óleo no brownie, não. Eu prefiro margarina ou manteiga. Bom. Coloquei aqui. Olha que bacana isso. Se eu quiser, eu posso levar pra assar, tanto na forminha individual, pra fazer aqueles que estão na mesa, ou na forma inteira. Ah, eu posso usar uma retangular também, de 18 por 25. Sem problema nenhum. Tá pronto o meu brownie, posso levar pra assar. Fechou. Não, você não colocou as nozes. Por quê? Porque eu gosto de colocar por cima, aqui, ó. Ó, olha. Você não mistura na massa? Ela vai misturar aqui e ele vai ficar bonito por cima. Olha. Ah, outra coisa. Posso trocar as nozes por amendoim, castanha de caju e um monte de outros tipos de castanhas. Agora eu precisava rechear. Ah, tá aqui. Olha. Doce de leite. Estamos sugerindo 400 gramas. Se você achar que é muito, você pode abaixar pra 300, mas 400 fica muito bem recheado. Você já viu rechear a massa assim? Olha. Aqui, doce de leite. Posso? Olha aqui. Vai. E você não vai. Presta atenção, por favor, aqui em mim. Você não chega lá no final. Se você chegar lá no final, ele vaza. Então, você coloca por cima aqui, ó. Ó. E aperta. Deixa até aparecer um pouquinho, ó. Olha. Ó. Aqui. Olha. Vou mostrar aqui bem caprichado pra vocês. Olha. Olha. Ó. Aqui. Agora eu vou rechear pequena. Aqui. Esse recheio de doce de leite, pode ser doce de leite com coco, pode ser brigadeiro. Então, o que que acontece? Eu posso fazer uma variação aqui desse brownie só através dos recheios, porque a massa está perfeita. Agora, forno pré-aquecido. Gente, presta atenção. Brownie precisa de forno pré-aquecido, moderadamente. 180 graus. Vou pro forno. E essa forminha aqui, eu levo como? Gente, tem que colocar dentro de uma assadeira baixa, pra que você possa assar. Não coloca direto na grade, porque você vai deixar ela... Não é queimar. Assar demais. Assou demais, endurece. Bora lá. Sandrinha, você coloca essa aqui pra mim, em alguma base, pra não colocar direto na grade, por favor? Coloca, ali tem uma base ali, ó. Obrigada. Obrigada. Pronto. Nossa massa, como rechear, tudo pronto. Acho que bem explicadinho, não tem segredo. Agora, vamos fazer... A minha sugestão é fazer um ganache. E eu já tenho aqui pronto pra desenformar. E eu queria ver se dá tempo de a gente mostrar como monta essa pizza, porque isso é sucesso. Essa nossa tem 25 centímetros de diâmetro, mas você pode fazer a de 10, a de 15 e a de 20. Qualquer uma, é a mesma técnica. Ah, Sandrinha, vamos desenformar o Brownie primeiro? Vamos desenformar. Aqui, ó, põe na amarelinha. Tá. Eu vou desenformar esse Brownie e depois eu vou fazer um ganache pra vocês. Ganache somente pra cobrir. Olha. Tem outro... Outro prato. Outro prato, que eu vou virar aqui. Aqui. Ó, que lindo. Ó, e a Sandrinha tem um bom gosto, hein? Olha só. Que maravilha. Percebam que a massa eu fiz em vários tamanhos. Agora eu vou fazer um ganache. Quer que eu esqueça, faz um pouquinho, não? Não, Sandrinha, dá. Eu só preciso de uma espátula ou uma colher. Olha, aqui eu tô usando o chocolate ao leite e o creme de leite. É um ganache ou uma ganache, como você quiser fazer, falar. Os dois tá na mesma temperatura e pode ser meio amargo. Então, o que importa pra mim é a temperatura está igual. Então, chocolate derretido. Não posso dar choque térmico. E acrescento o creme de leite. Se quiser usar o aroma de baunilha aqui, pode. Olha. Você pode usar... Ninguém me perguntou se pode usar esse ganache pra rechear. Mas eu vou responder. Ó. Pode sim. Pode usar pra rechear. Claro que pode. A única coisa é que ele vai escorrer mais. Pronto. Vou mostrar. Tem um pronto aí, né, Sandrinha? Gente. Isso aqui dá água na boca de todo mundo. Você vai querer? Depois. Com o meu pedacinho. Depois. Depois, né, Sandrinha? Olha, deixa eu mostrar isso aqui. Ó. Olha. Fechou. Vou usar aqui um que eu já coloquei no meu cartucho. Sandrinha, vou usar esse aqui mesmo? Não. Pode ser? Pode. Esse daí tá... Acho que quando a geladeira tá um pouquinho fora de ponto. Tem que deixar ele em temperatura... Ah lá. Tá ótimo. Tá bom. Aqui, ó. Quero que escorre. Quero deixar vocês aí em casa com muita vontade de assistir de novo. Assim, torcer pra chegar quinta-feira. Olha. Coisa de... Ó. Ó. Isso vem. Ó. Olha. Pronto. Olha. Eu vou cortar pra colocar aqui nos pratinhos. Né? Olha só, gente. Ai, eu tô doida pra comer isso. Eu sou assim. Olha. Tá que lindo. Você vai aqui. Sandrinha, olha. É isso. Enquanto eu tô cortando aqui, gente, eu queria falar pra vocês do que gastamos, os nossos custos pra poder fazer isso. Sandrinha, você tem uma espátula? Bora lá nos nossos custos? Vamos, gente. Brownie. Ingredientes e gastos gerais. Gastamos pra fazer esse brownie, R$ 20,90. O rendimento são 20 unidades daquela forminha pequena que eu mostrei pra vocês. Sugestões de venda, R$ 3,50 cada unidade daquela. E o lucro é de R$ 49,10. Olha só. Tempo que eu gasto pra fazer esse brownie. Aproximadamente duas horas. Gente. Ficou lindo, né? Tem que ser com muito amor isso aqui, olha. Ó. Olha só. Olha o recheio que eu assei. Olha. Tá vendo, Sandrinha? Ó. Ficou lindo. Aí. Olha, gente. Eu tô morrendo de vontade de comer isso. Antes de eu levar pra mesa, eu queria que vocês olhassem na mesa os que têm embalado, a caixinha, os pacotinhos, a barrinha de brownie, que é tudo feito com chocolate, a gente faz na forma, recheia com o próprio brownie, a caixinha é muito sugestiva pra você presentear, lembrancinha você pode fazer, tem todos os tipos aí na nossa mesa, dá uma olhada, que coisa mais bonitinha e que simplicidade que é pra fazer isso. E a nossa pizza, que você vai cortar ela, fazer primeiro o corte do tamanho dos pedaços, dividir, passar o ganache ou doce de leite e cobrir com os confeitos. Olha que sugestão mais maravilhosa. Eu vou logo pra mesa porque eu já tô salivando. Vai que eu tenha que comer aqui antes. Pessoal, olha, se inscreva lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, pra vir até aqui a Cozinha Amiga. É sempre um grande prazer. Aqui é lugar de amigos. E hoje eu tenho aqui alguém muito especial, linda, linda. Olá, tudo bem? Patrícia? Isso. Ah, muito prazer. Prazer mesmo. Linda você. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Por favor, essa cadeira lhe pertence. Senta. Bom, como você sabe, você acompanha a nossa Cozinha Amiga? Acompanho, eu acompanho sempre. Sempre? A receita também de vocês, principalmente a sua. A última foi de camafeu, que eu peguei de você e Carolina. Camarulina. Manjar. Isso. Manjar e Carolina. Isso, isso. E você gostou? Nossa, amei. Tive muito sucesso minhas vendas. Graças a Deus. Você já vende? Vendo, vendo sim. Faço venda. Faço delivery também, faço bolo de pote. Agora eu fiz agora a sua receita. Faço muito. E você acha que vale a pena? Você trabalha em casa? Trabalho em casa. Você acha que vale a pena? Vale, vale muito a pena. Que bom. Fico muito feliz. Experimenta e dê sua opinião. Esse tá recheado. Olha só, esse é o que a gente acabou de fazer, então eu queria que você experimentasse e falasse aqui, ó, pros nossos amados de casa, sempre a verdade. A verdade, ela faz com que a pessoa não gaste ingrediente em casa. Olha só. Uma delícia. Pega assim a parte que tá recheada e fala. Eu posso perguntar quantos anos você tem? Porque uma menina, quantos anos você tem? 34. 34? Sério? Pensei que você tivesse 20. Não, eu tenho 34. E você faz há quanto tempo? Fazer um ano que eu tô fazendo. Eu tava pra fora, né? Vendo pra fora faz um ano já. E você acha que você tá muito bem empregada, vamos dizer assim? Sim. É, tô compreendo, né? Mas as minhas vendas também, graças a Deus, são muito boas. Sim, eu tô me professorando mais, vendo mais, fazendo curso. Que bom. Tô procurando também receitas também. Isso, né? Cada dia você procurar mais a aprender. E o nosso Cozinha Amiga, ele tá aqui sempre com essa proposta de ensinar, dar custo e fazer com que as pessoas saibam que na casa dela ela pode ganhar dinheiro. Sim. Né? Minha florzinha, muito obrigada. Obrigada a eu pela oportunidade. Que Deus te abençoe. Amém. Que você continue assim linda. E que você possa vender muito. Amém. E se possível, mandar pra gente, olha, gostei, fiz a receita e gostei. Claro, sim, pode deixar. Tá? Pra você aí em casa, muito obrigada. Que Deus os abençoe. E olha, quinta-feira que vem eu tô de volta. Vou trazer uma receita maravilhosa. E cada dia a gente vai pensar mais em você fazendo faça e venda assim pra você poder ganhar dinheiro. O meu grande beijo. Fiquem com Deus. E até lá. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.